Boa tarde gente, vocês estão no Bahia Ingeti, eu sou Cosme, vocês estão aqui na Baía de Todos os Santos. Nesse momento está tendo a largada da regata João das Botas, uma das regatas mais tradicionais aqui da região. É ela e a regata Aratumaracogipe, presença da marinha e acabamos de pegar um flagrante, um barco acaba de virar um momentinho. Um dos barcos que saiu agora, que está com essa largada agora, acaba de afundar e nós estamos lá com a marinha já postos, o resgate já postos para salvar o pessoal. E olha que o vento ainda está fraco, hein? O pessoal está, a marinha está ao redor, eles estão olhando para que o barco não afunde. Veja o desespero dos componentes, que eles levam isso a sério. Para quem não é da região, não tem a mínima noção de como seja essa questão da competição entre os barcos. É muito, é muito, é levado muito a sério. Então assim, é um ano de preparação que infelizmente, entrou água literalmente. Boa tarde gente, o que aconteceu? Se engordamos, se deixem de percurso mesmo. E qual o nome do barco? Mestre Trampão e Filhos. Vocês estão de onde? De lá na ilha. Que lugar na ilha? Um ano de preparação, infelizmente, né? Aí gente, eles estão tentando botar o barco para navegar de novo. É algo diferenciado, que vocês não vão encontrar em outra parte do Brasil. Esse amor, a navegação, essa coisa do barco à vela. É algo nosso aqui, do Recôncavo, da região da Baía de Todos os Santos. Mostrar a presença da Marinha, que está a todo momento, dando suporte, se eles precisarem de qualquer coisa. E também aqui a nós, motonautas, que estamos no apoio para se precisarem de algum salvamento, de alguma coisa. Além da Marinha, do barco de resgate, nós estamos aqui também para ajudar. Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir voltar a navegar. Pode parecer difícil, mas eles vão conseguir. E na minha vela do barco, infelizmente, para eles, a regata João das Botas acabou. Para quem não conhece, João das Botas foi um capitão muito importante na guerra de independência do Brasil. Ele lutou aqui, em Itaparica, na região da Baía de Todos os Santos. Lá em Itaparica, principalmente, ele é um dos homenageados da festa do 7 de janeiro. E marca a grande luta que teve na ilha de Itaparica em 1823. Aliás, essa data para nós, itaparicanos, é mais importante, como eu já falei em outros vídeos, do que o próprio 7 de setembro ou 15 de novembro. E aí, meu irmão, qual o seu nome? Pedro Paulo, conhecido como Pequeno Delivery. Maravilha, Pedro Paulo. Serve o que aqui, Pedro Paulo? Tem um serviço delivery, acarajé, abará, passarinha, peixe frito, peixe grilhado, batata frita, carne do sol, camarão alho, bolinho de bacalhau, bolinho de camarão, talba de frio e todo tipo de bebida. Maravilha. Só se vê na Bahia, correio. Só se vê na Bahia. Isso aí. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Nós estamos aqui com o barco... Amigos de verdade. Amigos de verdade. Quem é o comandante? Esse. O senhor é? Antônio Conceição. O senhor é de onde, seu Antônio? Sou de Jaguarip. Jaguarip. Quanto tempo de mar? Eu fui nascido... E o senhor participa há quanto tempo da regata? Eu já participo há 4 anos. Agora, não sabendo como é ficar lido. Ele é meu mesmo. O primeiro ano é ele. Primeiro ano, né? E a expectativa? A expectativa é que dê tudo certo, foi tudo bem, né? Boa, boa, beleza? Ok, é um prazer. Obrigadão. Bom dia. Seu nome é Bira, né? Um barco, é? Mestre Carlito. Mestre Carlito. Quanto tempo o Mestre Carlito participa? Já há 4 anos. É um sabendo novo. É um sabendo novo, né? Participo há 4 anos. Eu conheço sabendo, mas já participo há uns 20 anos já. Tem quanto tempo de mar? Eu tenho 39 anos. Nasci no mar. Nasceu no mar. Até que região aqui da Bahia? Só que é Jaguarip. Uma boa parte dos sabedos aqui, o pessoal ainda vem de Jaguarip, né? Porque hoje não existe quase mais sabedos. É, quase nenhum. Quase mais nenhum. É Jaguarip e Maragujico. É o que restou. É o que restou. Beleza, Bira. Obrigadão, hein? Obrigado. Boa sorte aí. Valeu. Temos como mensageiro do destino. Os maiores saveiros que eu vi aqui hoje. E aqui com o comandante, Mestre Jorge. Mestre Jorge, o senhor é de onde? Maragujico. Maragujico. Normal aqui. Saveiro é Maragujico é Jaguarip, né? Quantos anos de mar, Mestre Jorge? 32 anos. 32 anos. Nasceu no mar. Nasceu no mar. Nasceu no mar. E o saveiro, quantos anos? Aqui tem 10 anos. Construído? E ainda faz travessia para Salvador? Esse aqui não. Seja bem-vindo, comandante. É parceiro com o dom do saveiro mesmo. Só parceiro, só parceiro. Hoje tem poucos, né? É, hoje tem poucos. Só tem mais lá em Maragujico, que é o saveiro aberto, para tirar areia, pedra. E Maragujico é um poqueiro na geração. Beleza. Valeu, Mestre Jorge. Boa sorte aí na regata, hein? Valeu, obrigado. Gente, um abraço. Obrigado, hein? Oi, meu irmão, aparelho. A João das Botas, ela compõe uma das regatas mais importantes aqui do calendário náutico da Bahia de Todos os Santos. Você pode ver que tem a presença da marinha, que está ali para proteger. Vários jet skins da marinha também, para proteger aqui a regata, para salvaguardar o pessoal. E é uma regata muito bonita, muito colorida. Nós temos aqui alguns saveiros que nós entrevistamos o pessoal. O saveiro hoje, ele é um dos tipos de barcos mais difíceis de encontrar. Mas imagine que isso aqui do século XIX, início do século XX, era muito, mas muito constante, a presença dos saveiros aqui na Bahia de Todos os Santos. Infelizmente, hoje não temos mais tampos e saveiros, né? Mas ainda são encontrados muitos particulares para uso apenas para recriação dos seus donos. Gostaria muito de poder estar ali para fazer entrevista com cada um daqueles barcos, mas infelizmente, eu não posso chegar mais perto. Vou tentar com a marinha. Se eles me permitirem, eu vou lá fazer as curvargens. Nós contamos com a proteção da Marinha do Brasil, da gloriosa Marinha do Brasil, que está aqui com várias embarcações, com jet skis, com várias embarcações aqui. Nesse momento, a gente não consegue ver pela posição que nós estamos. Mas tem, na terra, em terra, pelo menos três jet skis participando da proteção. Olha ali a Marinha, inclusive, abordando um barco que passou da área que elas colocaram como limite. Isso é muito importante o trabalho da Marinha. Temos a presença também de uma lancha de socorro médico. Você veja que a regata, ela possui todas as características de segurança necessárias. presença da Marinha, a presença de equipe médica, de socorro. Ela é muito bem planejada. A largada dos saveiros. E lá vão eles lá. Mais uma vez aqui, a Marinha, dando apoio com barco de resgate. Largada de mais uma categoria. Vamos para mais uma largada. Ficando, faltando mais uma, pelo menos. Vamos para mais uma próxima. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL